1 a 1, bom o drible do Lucas, bom o passe do Dagoberto, olha a chance do gol, sai o goleiro Fábio, gol! O Rogério parte de pé direito, o goleiro contra o goleiro bateu, pro gol, o Rogério! Eu acredito que no próximo ano o São Paulo será um grande concorrente a qualquer competição que for disputar. Nesse ano nós pegamos um barco andando, é uma diferença bastante acentuada pra nós tirarmos e logicamente que isso não é uma coisa fácil, principalmente os times da frente, grandes equipes, equipes tradicionais e que estão ganhando. Nós em 6 jogos não ganhamos 5 e nem é o suficiente, ainda está uma diferença, apesar de ter estreitado agora, o campeonato passou a ser muito perigoso para as equipes que estão na frente. Nós estamos tentando encurtar e agora nós infelizmente nós temos uns problemas, nós temos um julgamento do lateral, nós temos alguma dificuldade que é o Richarlison e o Carlinhos, que desempenhou hoje, foi uma das grandes figuras, toda a equipe jogou bem, mas o Carlinhos no meio campo foi o que marcou e também jogou. Acho uma figura importantíssima que nós levou o terceiro cartão e nos causa uma enorme dificuldade. Acho que a euforia fez com que ele esquecesse um pouco a função a ser desempenhada, praticamente, mas ele está de parabéns porque realmente foi, ao longo do tempo que ele esteve em campo, realmente foi um fator de desequilíbrio contra o Cruzeiro. Nós estamos focados naquele time que é o terceiro, passou a ser o Cruzeiro agora, é esse time que nós temos que ter em mente, porque a quarta vaga, ela é muito, é muito, é muito difícil você acreditar porque tem os times brasileiros que vão enfrentar outras equipes, né, de menor porte e fatalmente uma das equipes brasileiras será a grande campeã da Sul-Americana. Então, o nosso comportamento é visarmos sempre o terceiro lugar, até em termos de motivação para tentar buscar isso. O que vai acontecer no campeonato, são cinco rodadas, 15 pontos. Acho que uma diferença, quase de 50% de você tirar, é muita coisa. Mas, nós estamos aí, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos confronto ainda com nossos dois adversários que estão à nossa frente e se nós estivermos querendo ambicionar alguma coisa no campeonato, nós temos que partir do princípio que nós temos a obrigação de tirar três pontos contra um, três pontos contra o outro, para, na realidade, diminuir três pontos na contagem geral. O Cuca está tentando nos motivar, né, porque sabe que a gente tem um confronto com as outras equipes que estão ali disputando títulos. Eu acho que tem outras equipes, o povo Botafogo passa um grande momento, é uma situação maravilhosa, quatro pontos na nossa frente, né. Mas, eu agradeço as palavras e não vamos decepcionar o Cuca, vamos tentar buscar as vitórias, que esse é o nosso interesse, independente se nós estarem disputando ou não o título, ou tentar buscar libertadores, independente se dá na situação, o Cuca pode ficar tranquilo que nós vamos adversário até o final, nós vamos sempre tentar ganhar. A gente foi merecedor do resultado, né, fico feliz com isso, mas o importante é que a gente conseguiu os três pontos, né, que era o que a gente buscava, e vamos pensar no jogo de domingo agora. A gente vai pensando no jogo a jogo, né, a gente vê que tem chance ainda, né, que é possível, então a gente vai pensando no jogo a jogo, ponto a ponto, não adianta a gente pensar nos jogos lá na frente, tem que pensar no próximo jogo, né, então a gente pensando dessa maneira e conseguindo tirar os pontos nos confrontos direto, a gente tem grande chance de chegar. Acho que a dedicação de todos, a vontade, a entrega da equipe, né, o Carpegiani cobrou isso muito da gente, falou que era possível a gente vencer o Cruzeiro aqui, e a gente acreditou nisso, então acho que isso foi fundamental. Você sabia que tinha tanto São Paulino aqui em Uberlândia? Não, eu sabia que tinha bastante, mas não tanto assim, né, como tinha, então, inclusive, queria parabenizar os torcedores, né, que foi fantástico hoje, a maioria do estádio é Tricolor, então, isso é muito importante e nos ajudou bastante. Acho que nós temos que continuar com esse objetivo nosso, que é olhar para frente, agora o próximo jogo é o Corinthians, está brigando pelo título, a gente ainda sonha e temos condições de brigar pela Libertadores, e acho que tem que ser desse jeito. Todo clássico tem um gostinho especial, então é sempre bom vencer, e vamos nos preparar bastante para poder vencer e conseguir os três pontos. Nós não pensamos na derrota, nós pensamos na vitória, acho que nós pensamos em entrar e fazer o nosso melhor. É claro que tem uma equipe muito qualificada do outro lado, mas o que a equipe vem fazendo está mostrando um futebol muito bonito. Oh, Tricolor Tudo bem amado As tuas glórias Vêm do passado Oh, Tricolor Tchau